aliás, você está na Europa que frio é, na Europa não é inverno você está onde com tanto frio assim estou em São Paulo, estou em São Paulo mas já estou me preparando para a noite, que a noite vai ser fria e eu não volto mais para casa agora, então já tem uma coisa querida, querida não, vou para o show do Metallica né irmão, show do Metallica hoje show do Metallica ontem o Alê definiu bem o Metallica o que é um show do Metallica Alê? quando eu abro a minha prateleira aqui, caem todas as panelas caem os pratos, é o show você pode botar ali é da Everybody Six I'm out to mix pé, 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 pé pé, pé, pé pé, pé, pé pé, pé E aí E aí